Oi, Maria! Estou muito feliz com a volta das aulas, Maria. E você, Maria? Eu também! Estou muito feliz! Eu tenho meu lápis rosa, minha borracha rosa, meu botão rosa, tudo rosa! Eu gosto muito! É, João, vamos para a escola estudar, que é muito importante, né? Importante estudar para cada dia mais, aprender mais. E é muito legal! Eu amo estudar matemática, português, né, João? É, eu também gosto muito de estudar matemática, português, história, geografia. Você sabia, Maria, que Paulo Vinícius vai para o terceiro ano? E ele está muito contente, né? Aqui os lápis do Paulo Vinícius para a escola, esse lápis preto, né? E a mamãe Paula também gosta muito de lápis rosa, né? Então, Maria está aqui com os lápis da mamãe Paula e eu com os lápis do Paulo Vinícius. Eu amo muito, Maria! É muito bom voltar às aulas, né, para o Paulo Vinícius aí aprender as matérias do terceiro ano. Isso mesmo, João! Boas aulas para cada aluno que está voltando e que Deus abençoe cada um e que Jesus ilumine o coração de cada criancinha. E que Deus possa tomar frente de cada matéria e ajudar cada criancinha. Um beijo para todos vocês e boas aulas! Bom retorno das aulas!